Então, o mar está agitado, o céu nublado, mas a gente sempre deve trabalhar, porque o saco vazio não fica de pé. Para hoje, eu trago-vos peixe seco. Este peixe que eu quero vos mostrar aqui na província do Niassa, ou como os brasileiros falam no estado do Niassa, um dos estados de Moçambique. Este aqui é o peixe seco. Em várias línguas, este peixe é chamado de Xiguata. Tanto que aqui vocês poderão ver variedades de peixes. Até tem peixes muito fino, que parece o Kamatran, mas sem tudo é peixe.